Do outro lado, mas voltando aqui com o nosso convidado Flávio Nunes, que é o chefe da Superintendência Regional do Trabalho. A empresa, a construtora Segura, Flávio, ela já tinha sido fiscalizada? Veja, só fazendo uma correção, eu sou Auditor Fiscal do Trabalho e chefe do setor de Segurança e Saúde do Trabalho. Nós temos a nossa doutora Isa Simões, que é a nossa superintendente. Essa empresa, ela, como várias outras empresas de construção aqui da nossa cidade, já foi fiscalizada por diversas vezes, não é? E em várias oportunidades, nós alertamos das irregularidades que foram encontradas nos canteiros fiscalizados. Essas irregularidades foram objetos de autos de infração, objetos de termo de embargo, né? Outras obras foram embargadas, interdição de equipamentos. Então, assim, é... Isso tudo dessa empresa? Eu estou falando dessa empresa, mas que é uma regra no mercado da construção. Eu diria o seguinte... 60 notificações? É, eu não tenho números precisos, mas essa empresa... A sempre de 60? É, essa empresa já foi fiscalizada por algumas vezes, não é? E são irregularidades que se repetem. Mas esse não é o cenário apenas da construtora onde ocorreu o problema. Este é um cenário, infelizmente, do setor da construção civil. Nós precisamos mudar essa realidade. O outro problema que a gente tem percebido aí é trabalhador exercendo jornada de trabalho durante 12, 14 horas por dia. Isso é inadmissível. O empregador tem uma obrigação, inclusive com a sua própria consciência, de determinar que no canteiro de obra o trabalhador não exerça atividade mais do que 8 horas, 10 horas por dia. Flávio, queria agradecer a sua participação e que o trabalho continue. Eu acho que, acima de tudo, o trabalho tem que continuar a fiscalização, para que a gente não possa ficar vendo imagens como essas... Outras cenas como essas, né? Que a gente tem acompanhado desde ontem, infelizmente, dessa tragédia. Muito obrigado, Flávio, pelas informações. Nós é que agradecemos e nos colocamos sempre à disposição.